A gente começa o jornal de hoje falando da decisão do prefeito de Olímpia que apesar da possibilidade de uma flexibilização maior restringiu o funcionamento de alguns estabelecimentos na cidade mas mesmo com algumas restrições, os empresários estão otimistas Thaís está animada depois de meses a marcando o prejuízo no restaurante e pizzaria em que é proprietária acredita que agora com a reabertura vai conseguir colocar de novo as contas em dia A expectativa é a melhor forma possível, apesar de o pessoal ainda estar receoso de sair nós estamos tomando os cuidados aqui, as mesas hoje estão com a metade da capacidade de mesa no restaurante para ficar um espaço bem maior Ela disse que só com o delivery não conseguia pagar nem as despesas do estabelecimento Por isso, reduziu jornadas, suspendeu contratos de trabalho e mesmo assim precisou dispensar seis colaboradores Seu Waldir, garçom aqui há sete anos, não via a hora de voltar ao trabalho Eu tenho um filho de menor, minha esposa não trabalha, só eu que a renda é só minha Então tem que tratar dos dois É muito importante, muito, muito, muito Olímpia avançou no plano São Paulo, está agora na fase amarela A cidade conquistou o direito de uma maior flexibilização com relação às atividades econômicas segundo as regras do governo do estado Mesmo assim, o prefeito impôs uma série de restrições Ele entende que o momento pede cautela Os bares e estabelecimentos que comercializam preponderantemente bebidas alcoólicas só podem vender através de delivery drive-thru O uso de máscaras é obrigatório na cidade sob pena de multa de R$ 100 Mesma multa está sujeito àquele que for pego consumindo bebida alcoólica em via pública A pena de advertência foi extinta A grande maioria dos casos estão também, 70% dos casos estão abaixo de 40 anos Nós entendemos que isso possivelmente está sendo agravado pelos bares, pelas festas, pelas aglomerações que não precisariam estar ocorrendo Por isso, nós vamos utilizar um rigor maior com festas e bares Apesar das restrições impostas pela prefeitura Clarice, dona de Salão de Beleza, acredita que as coisas vão começar a melhorar Ela atendeu a todas as exigências com relação a distanciamento, higienização e espera que as clientes voltem e se sintam seguras aqui Encomendei os tapetes higienizantes para pôr na porta A gente tem o borrifadorzinho, que é aerosol Se a cliente quiser chegar e borrifar na roupa A hora de sair, se quiser borrifar na roupa Álcool, tem todas as bancadas, o álcool gel É para atender e elas ficarem tranquilas com a saúde delas Que porquerem oslagos Antes 임�,'不用 Obrigado.